Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver-te ser o homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei contando para dar E agora não vais achar nada bem Que eu pague a conta em raiva E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma Eu ouvi dizer que não acaba amanhã E eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem tirou as páginas Na presa de chegar até nós Sem tirar das palavras Eu sei como é o sentido Sobre a razão estar certa Resta-me apenas uma razão E um dia vai ser tu e um homem Como tu Como eu não fui E um dia vou te ouvir Dizer E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma Sei que um dia vai dizer E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma A cidade está deserta E alguém escreveu o teu nome em toda a parte Nas casas Nos carros Nas pontes Nas ruas Em todo o lado Essa palavra repetida É o expoente da loucura Ora amarga Ora doze Para nos lembrar que o amor é uma doença Quando nele julgamos ver A nossa cura